Fala pessoal, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje, o desafio aquarela na prática, a gente vai mostrar a diferença entre um trabalho feito com aquarela e outro com lápis de cor aquarelável. Aparentemente, trabalhos iguais, mas que o resultado a gente vai ver em técnicas e resultados diferentes, certo? Acompanhe o vídeo aí, o mesmo desenho em técnicas diferentes. Muito bem, então conforme vocês podem perceber, a gente inicia pela técnica da aquarela e a gente vai usar as camadas mais claras. Então eu vou começar com um azulzinho bem clarinho, o personagem é azul, em tons de azul. Às vezes eu vou misturar um pouco de verde, porque eu acho legal trabalhar um pouco essa questão da cor. A aquarela permite isso, da gente poder explorar outras tonalidades. Então, estou usando aqui essa aquarela da Pentel, alguns tons são da Van Gogh. Passo um tom mais claro em todo o personagem. A parte de branco ali eu usei um pouco de cinza antes. E a gente vai então colorindo ele. Onde é mais claro, a gente deixa claro. Depois disso, a gente vai para as sombras. Então, vou pegar um tom mais escuro de azul e vou passar para as sombras mais escuras. Quem está assistindo o canal pela primeira vez, escolhi esse personagem. Essa semana a gente foi ver o filme, foi ver com a minha filha. E o personagem é bem legal. Já aparece algumas vezes. O filme da Frozen 2. Então, se você está chegando no canal pela primeira vez, curte aí. Segue o canal, assino, ativo o sininho. Se puder, comenta também embaixo que tipo de desenho que você gostaria de ver. Que tipo de técnica de aquarela ou algum outro personagem. Algum confronto de técnicas. Certo? Comenta aí que ajuda bastante. E depois disso, então, finalizado a aquarela. Eu usei um laranja no fundo, é uma cor complementar do azul. Para dar uma destacada. E depois eu fui para a técnica, então, do lápis de cor aquarelável. Aqui sim, a gente precisa ter um domínio um pouco maior de luz e sombra. Porque a gente vai aplicar tudo com o lápis de cor antes de passar o pincel com água. Então, passa todos os tons, pinta e depois a gente vai espalhar. O legal do lápis de cor aquarelável é o seguinte. O legal não, é a dificuldade dele. Antes de passar a água, a gente vai passar o lápis de cor. Então, não dá para pintar todo o desenho com o lápis de cor. Primeiro, passa só alguns cantinhos e depois a gente vai espalhando com a água. Espalhando esse pigmento para o resto do papel. Então, não dá para pintar tudo, porque as áreas mais claras a gente vai ter que deixar branco. Certo? Espero que tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto